Aqui é cheio de espinho, posso pagar o bisu pra vocês? Aqui tem dois lugares que dá pra se esconder, a gente vai ver aqui dentro. Tem o ginásio, aqui do lado, que é aberto, só que tem que dar a volta ali por trás. E tem a biblioteca lá. Fala, galera de Japão, nardos, tudo isso aqui pra mais um vídeo. No vídeo de hoje, rapaziada, a gente vai ter um super vídeo, mano. Hoje a gente vai voltar lá na escola dos Noia. Pra quem não sabe, rapaziada, deixa eu dar um salve aí pra vocês. Pra quem não sabe, família, a escola dos Noia é uma escola abandonada que tem aqui na minha cidade, onde é infestado de Noia. E a gente vai lá, vai voltar lá, faz um tempinho que a gente não vai lá. Vai voltar lá, porque hoje a gente vai fazer uma exploração. E se a gente achar algum Noia desumilde, eu tenho uma surpresinha aqui no carro, rapaziada. O bagulho é louco, tô indo lá encontrar o recruta. O recruta vai ajudar nós no vídeo, porque hoje é sexta-feira. E, mano, hoje não tem ninguém pra gravar comigo, mano. Complicado, né, rapaziada? Dia de semana é complicado, muita gente, a maioria trabalha, né? Bom, família, então a parada é o seguinte, né? Vamos lá pegar o recruta, o bagulho vai ser louco hoje. E quando eu chegar lá na escola, eu volto com mais informações. Mas, família, com certeza a gente vai achar um Noia desumilde lá, porque a gente já foi lá várias vezes. E todas as vezes que a gente foi lá, a gente foi enxotado, tá ligado? Todas as vezes a gente foi enxotado, mano, na base da agressividade de lá. Porque os Noia lá não estão pra brincadeira, rapaziada. Os Noia lá são muito brabo, tá ligado? Já vem deixando o like nesse vídeo, porque esse vídeo vai estar insano. Família, se você não é inscrito, se inscreve nesse canal, que esse canal é o canal mais insano do Brasil, tá ligado, mano? A gente só faz conteúdo Insane Crazy, rapaziada. Bagulho louco. Bom, rapaziada, já estamos aqui, estou aqui com o 01. Fala aí, recruta. Salve, rapaziada. Como é que está? É. Vamos ver se... Olha os bombeiros aí, ó. Já chamaram os bombeiros, que a gente vai tacar fogo em tudo. O bagulho vai ser louco, né, não? O bagulho vai ser louco, família. Vamos ver se tem o Noia. Não, não. Agora não mais. Antes eu tinha um pouquinho, agora já estou calejado de Noia. Já está treinado. Já está treinado. E aí, se tu ver o Noia, tu vai correr? Não. Então tu não vai correr de Noia, se tu não tiver o Noia ali. Não, não. Se tu tiver o Noia, nós vai... Não, não. Se tu tiver o Noia, nós vai... Vamos embolar o Noia. Ah, duvido, cara. Duvido. Vamos sair do soco, né? O jeito que está cagando, vai ver o Noia vai ser correndo. Dessa vez eu vou mostrar minha coragem. Quero ver essa coragem. Aqui tem coragem. Aqui tem coragem. E, rapaziada, o meu canal é Victor com dois O Vlog. E é isso aí. Dá uma força lá. Então vai lá, rapaziada. O bagulho vai ser louco. Tá aí, eu e recruta aqui hoje. Porque, como eu falei para vocês, mano. Dia de semana é complicado gravar porque a rapaziada trampa, tá ligado? Então, assim, a gente não tem muito efetivo. É eu e ele hoje. O bagulho é louco. Vou entrar lá. Vamos no Stealth. Sabe o que é Stealth? Sim. Então agora já sabe o que é Stealth. O bagulho vai ser louco. E, mano, ó, todas as vezes que eu fui ali na escola do Noia, tinha Noia, tá ligado? Então tem que ficar ligado. Porque ali, mano, tem um lugarzinho que eles dormem e é batata. Entrar ali vai ter Noia, tá ligado? Pode ser que hoje não tenha. Pode. Mas pode ser que tenha. Pode ser que tenha. Então, fica esperto, beleza? Sim. Rapaziada, a parada é o seguinte. Deu BO já. Polícia já tá aqui. E o pior que nem foi pra gente, rapaziada. Pra quem não lembra aí no último vídeo, mano, que a gente foi... E o Caneco? E o Caneco, eles vão entrar aqui. Eles receberam, acabaram de receber uma ocorrência aqui, que tinha... Acho que foi dois. Ele falou, dois malucos aqui entrando. Esses foram os mesmos policiais que abordaram a gente no último vídeo, rapaziada. Que a gente fez lá no quartel general dos Noia. Que deu treta lá com os Noia, quebraram o vidro. Chegou esses policiais, muito gente boa. Ô, dá alguém aí. Vixi, tem gente aí mesmo. Tem mais de alguém que não te vem? Tem certeza? Já achou os milhantes aqui? Já, pra ele passar aí, né, Léo? Já aborda e que torna. Puta. Ele tá com droga. Não, não é. Caralho. Pode entrar lá. Vamos dar um... Mano, vou entrar acompanhar aqui, com licença. Acompanhar o policial aqui, ele me autorizou. Fica um pouco mais pra trás aqui. Fica um pouco mais pra trás aqui. Aqui é cheio de espinho. Posso pagar o bizu pra vocês? Aqui tem dois lugares que dá pra se esconder, a gente vai ver aqui antes. Tem o ginásio, aqui do lado, que é aberto, só que tem que dar a volta ali por trás. E tem a biblioteca lá atrás, é. Não, essa porta tá fechada, tem que ser lá por trás. É bizu dar a volta aqui por dentro, aqui ó. Tá entreaberta essa ali. Essa tá entreaberta? Tá, tá aberta. Dá pra entrar aqui, aqui, aberto, tem uns banheiros. E lá atrás tem uma biblioteca do segundo andar, dá pra... Dá pra colar lá também. Onde os nós ficam, geralmente. E a entrada da biblioteca é por onde? A biblioteca é por aqui, pela esquerda. Pode seguir um por aqui, um por aqui, ó. Aqui tá suave. Aqui é o ginásio, a biblioteca no final do corredor é a direita. O ginásio dá pra entrar por aqui. Aqui, só seguir aqui, ó. O ginásio dá pra entrar por aqui. Essa aqui é a porta do ginásio. Aí tem uns banheirinhos aqui, na esquerda, aqui, ó. Já que tem espinha aí. Vou soltar. Não sei se é entorpecente. Tá lá no chão, olha. Não, não, não. É. Quer dar um rec na biblioteca? Esse ginásio, ele dá acesso lá no outro prédio lá. Que era da pai, que era da pai, aqui do lado da esquina, tá ligado? Não, a gente vai só dar um rec ali na biblioteca, ver se não tem ninguém. Não, pode gravar aí. Brasil, senhoras e senhores, obrigado, hein, por tudo. Valeu, valeu, valeu. Abraço, bom trabalho. Caralho, fizemos exploração com a polícia, menor. E aí, mas tu viu que ele falou que na ocorrência tinha mais? Sim, ele falou que tinha dois ou três, sim. Tem um barulho aqui. Mano, acho que era bizu, ó, porque como os policiais já saíram, eu falei que ia dar um rec aqui na biblioteca. Sim. Vamos dar mais um rec no banheiro lá embaixo, porque na ocorrência, tu viu o que ele falou, né? Dois. Dois indivíduos usando droga no local. Eles acharam a mulher, o que saiu lá fora? Então falta um? Falta um. Escuta, escuta. Tem gente no banheiro, cara. Caralho. Se tivesse uma arma, né? Será? Tá fechado? Será que é outro? Xiu. Não, puta louco. Deixa eu ver se eu escuto alguma coisa. Porque vem juntando. Olha, cara, aqui é uma puta. Olha aqui, filha da caralho. Ai, me deu uma safada no braço, mano. Ai. Ele veio atrás? Puta, ele tá vindo, mano. Ai, ele me deu uma falada no braço. Corre. Corre, recruta. Marulho. Puta que pariu. Corre pra cá. Tá vindo ainda, mano. Vamos ficar dando o lé nele. Deixa ele vir pra cá. Olha que ele vir pra cá. Ele se escondeu lá dentro. Tô dentro da porta. Aproveitar e vamos azar. Meu, se o puliço tava aqui, viado, tinha dado um tiro no peito dele. Olha aqui, viado. Meu, caralho. Olha o verdão. Azar, mano. Pô, rapazada. Conseguimos correr. Mano, que nó é doido, velho. Mano, se os policia tavam lá e davam um tiro nele. Dava. Dava um tiro nele. Nossa senhora. Que bicho louco, mano. Que bicho louco. Olha aqui. Ele deve tá muito cheio de droga, mano. Ele deve tá. Leve uma sarrafada aqui, familiar. E meu dedo tá doendo também aqui. Consegui dobrar direito. Ah. Olha só, mano. Não vou deixar barato, não, mano. Não, mano. A gente não vai deixar barato. Não, bagulho vai ser... Ele te machucou, não? Ele acertou um pedaço de pau nos meus dedos aqui. Tá um pouco dolorido, mas não é tanto quanto tu... Puta merda, não. Volta lá, vou vingar esse... Esse nóia. Nossa, esse bagulho vai ser louco. Olha só. Olha a brincadeirinha que eu trouxe pra ele hoje. Isso aqui, família. Olha ali, ó. Isso aqui é água do esgoto, rapaziada, ó. Olha só, tá até uns cocô boiando ali, ó. Eu acho que eu trouxe uns balão. Vou me encher de merda e vamos tacar nele. Vamos, vamos fazer isso. Bagulho louco, mano. Tem as moral? Não, só tenho como vou fazer. Sério? Vamos lá, vamos dar ali. Vamos dar ali. Aí eu botei ferro, rapaziada. Acho que o recruta vai ter que ser... Vai ter que subir de carga, hein? O bagulho vai ser louco. Família, ó, já vem se inscrevendo no canal. Mano, eu falei pra vocês que esse é o canal mais insano do Brasil. Não tem, papai. Não tem. Demorou? Esse vídeo merece o seu like. Exploração com os PM hoje. E a gente achou, mano, o Noia que tava escondido, arrombado. Sorte deles que o PM vazou, mano. Ele ia tomar só um no joelho. Caraca. O bagulho vai ser louco, rapaziada, ó. Tá ardendo. Não vou deixar barato, ó. Já vou encher aqui a garrafa de bosta. A gente trouxe uns balão. Vai ser balão de bosta no Noia, mano. Ele vai fedendo a merda hoje. O bagulho vai ser louco. Fechou, rapaziada. Tamo junto. Olha o recruta. É nóis. Tamo junto. O próximo vídeo é vingança. Partiu.